Oi gente linda já saindo para trabalhar agora cedo estou fazendo o primeiro vídeo na casa nova já tá até com o olho aqui ordendo que eu dormi a noite inteira né agora só no sossego aqui na casa nova casa própria que eu ganhei né que eu comprei que eu financei ganhar ninguém ganha né pessoal tem que comprar né então paguei caro por isso mas consegui né então eu não vou mostrar nada lá dentro que tá uma bagunça eu vou mostrar só um pouquinho só aqui de fora eu e maridina jogou umas grama aqui ó que eles entregam as casas sem sem concreto no quintal ó tem um quintal enorme lá para o fundo dos lados na frente olha eu maridina vai começar a concretar tudo o quintal daqui uns tempos fazer varanda olha eu peguei uma casa aqui no lugar bem alto e lá embaixo pessoal tem um arvoredo lá embaixo ó parece que é um sítio lá dá para ver daqui ó eu peguei uma casa no lugar bem alto então pessoal tô mostrando só um pouquinho do vídeo de hoje para vocês verem né nossa dormi a noite inteira tá com os olhos inchados é muito gostoso seu lugar aqui pessoal um monte de gente se mudando ontem foi só festa sábado festa da entrega das casas né então aqui ó cada casinha mais gostosa que a outra olha então eles entregaram as casinhas todas iguais né a minha tem quatro cômodos mas eu não vou mostrar lá dentro agora vou dar uma organizada aí depois eu mostro para vocês tem o segundo dia que eu dormi aqui na casa e é o primeiro dia que eu estou fazendo um vídeo para vocês na casa nova mas eu vou mostrar detalhes aqui para vocês lá dentro como ficou tá uma bagunça precisa mudar todos os móveis mudar os armários né pessoal porque a casa é diferente né o projeto da casa diferente eu saí lá do apartamento tinha armário embutido lá na parede da cozinha que já não tem então mudou muita estrutura aqui vai ter que colocar outras armários aqui embutido né então ficou aquela bagunça de trem na casa inteira a casinha muito gostosa vou mostrar só um pouquinho para vocês para ficar curioso como tá como que é lá dentro o tamanho dos cômodos então isso aqui é só um pouquinho para vocês verem ó tem uma frente bem grande aqui ó e eu peguei uma casa na esquina para quem não sabe ó já veio com pedação de muro o resto dos muros vou fazer né concretar o quintal gramal fazer um jardim eu vou ainda tô resolvendo né então mais tarde eu faço mais um outro vídeozinho mostrando o fundo da casa aqui é a frente veja bem ó a frente da casa e olha lá muito lugar é muito gostoso pessoal muito gostoso aí eu amei morar aqui então mais tarde eu faço mais outro videozinho e mando para vocês verem como que é mais ou menos o fundo da casa os lados então isso aqui eu tô iniciando só um videozinho da casa própria tomara que vocês gostem né me acompanha aqui no diário agora vai ser o diário da casa própria vocês vão ver um pouquinho de cada coisa e para quem quer ter uma casa própria vai ser bom é acompanhar esse vídeo né ver o processo e eu vou contar para vocês como que eu consegui essa casa os valores eu vou mostrar um monte de coisa para vocês mais quem tem curiosidade é bom acompanhar que tem surpresa aí tem surpresa então até mais